Olá, seja bem-vindo ao Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso assunto é o pacote de privatizações que o governo Temer anunciou, pretendendo rifar, liquidar uma série de patrimônios de empresas que são extremamente necessárias para o desenvolvimento do nosso Brasil. O mesmo desenvolvimento que ele diz que está cuidando, mas há um ano a gente sabe o quanto que a gente tem amargado de arrocho e de retirada de direitos. E a gente está enfocando na privatização da Eletrobras, que é uma das principais peças nesse tabuleiro, se você olhar para o Brasil, que nós queremos daqui a 20, 30, 50 anos. E o Chicão, presidente dos sindicatos eletricitários, estava explicando para a gente justamente qual que é a importância da Eletrobras. Mas, Chicão, quando o governo anunciou esse pacote, fazia poucos dias também que ele tinha conseguido vencer a queda de braço em relação à denúncia, a primeira denúncia que o Procurador-Geral apresentou, o Rodrigo Janot, que questionava a possibilidade dele permanecer no mandato. Ele venceu, logo, poucos dias depois, vem um pacote como esse. Uma semana atrás, ele estava na China fazendo negócios lá na China também, dizendo ele que estava divulgando o Brasil. Como que você analisa esses movimentos? Realmente é um negócio da China, né, que ele estava fazendo. Na verdade, esse governo, no nosso ponto de vista, não é um governo legítimo. Ele vem cada vez se apropriando mais do país de forma totalmente fora do normal. Primeiro, ele adotou o critério de ir contra a presidente da República, sendo o vice dela, fechando um time dentro do Congresso Nacional para retirá-la. Não quero questionar aqui se estava certo ou errado, se ela deveria ficar ou não. Mas o modo operante dele, ele retirou alguém do caminho dele. Entrou lá dentro e ele é um governo com pouca representação popular, ou seja, sem nenhuma expressão perante o povo brasileiro, porém é um governo forte dentro das articulações daquele Congresso Nacional, que não nos representa. Há já visto o que aconteceu na terceirização que passou, na reforma trabalhista, a previdenciária que eles vêm anunciando. E aí, o que ocorre? Um governo que está sendo denunciado fortemente a questões dele com o juiz de Bartista, da JBS, e tudo que a gente vê acontecendo no dia a dia, uma queda de braço justiça com o executivo. E aí ele se encontra numa sinuca de bico e começa a fazer o quê? Mudar o foco. Entregar para o empresariado para conseguir angariar, comprar, na verdade, apoio. Ele é uma pessoa que não tem o apoio popular e está buscando outro tipo de apoio. Apoio empresarial, apoio internacional, outro tipo de apoio que não popular, que ele não tem. Ele não tem o apoio do povo brasileiro de ninguém. Todo mundo, é só sair na rua e perguntar para os colegas. Ninguém apoia esse homem. Então, do nosso ponto de vista, ele vem fazendo uma estratégia de mudar o foco da discussão e buscar apoio do empresariado e de outras estruturas internacionais para se manter até o final desse mandato. E para você ter ideia de que empresa é a Eletrobras, o Chicão mencionou no começo um pouco dessa dimensão, outros números que a gente tem aqui, ela engloba 233 usinas, o Chicão me corrige se eu peguei o dado errado. E opera com 12 hidrelétricas e termoelétricas. E nessa história de operação, e também diante da divulgação na notícia, o mercado ficou empolvoroso em relação a essa divulgação. A mídia começou a dizer que é necessária essa privatização, porque o governo Dilma adotou uma política errada, que permitiu derrubar os preços da energia elétrica e isso causou prejuízo. O que tem de verdade nisso? Olha, é extremamente fático isso. A medida provisória 579 permitiu sim a redução. Na época nós chamamos isso de moratória eleitoreira, porque reduziu o preço da energia, conseguiu a eleição, mas no setor elétrico ele não aceita nem salto nem sobressalto nas suas tarifas. Porque as distribuidoras têm que passar o preço da compra da energia para a população. Se você baixa de uma vez, os contratos já estavam firmados das distribuidoras. Não é imediato. Não é imediato. Elas continuaram pagando um preço maior e entregando a preço menor a energia. Isso na revisão tarifária voltou para a população para pagar a diferença. Foi isso que nós sentimos na prática no nosso dia a dia. Então foi um erro estratégico do governo em derrubar o preço naquele momento, de uma forma abrupta. Se viesse derrubando paulatinamente e fazendo as medidas necessárias para regular o setor, para equilibrar os preços, para diminuir o preço de geração, transmissão, para chegar na distribuição, você conseguiria equilibrar. Como foi feito de afogadilho, e a gente entende que aí tem um viés político eleitoral envolvido, foi um erro, um erro estratégico do governo Dilma, mas não algo pernicioso, ruim. A intenção foi boa. Eu também quero, você quer, todo mundo quer reduzir o preço da energia. Foi errado a posição, mas isso não é o principal. Vender a empresa por causa do desequilíbrio... Isso não é gestão. Não é gestão. Isso é entreguismo. E preço vil. Eles querem vender as empresas abaixo do preço. Para você ter uma ideia, o valor que eles estão dizendo que eles querem vender todo o pacote de empresas do grupo Eletrobras, equivale ao preço de uma usina que foi construída. Absurdo. Um absurdo total. Então, há verdade, sim, no desequilíbrio que foi causado pela 579, mas esse não é o motivo da privatização. Isso é um projeto do governo Temer e dos seus asseclas lá que tendem a buscar apoio fora do país e tendem a fazer negociatas. Porque em outras privatizações, em outras épocas, ficou comprovado que o dinheiro que foi entrado para a União era pouco. Mas fora do país, em Ilhas Virgens, Ilhas Caimãs, entrou muito dinheiro para muito político brasileiro que está em investigação até hoje. É só pegar livros e denúncias da época que a gente vai relembrar isso tudo. Falando em livro, uma dica para quem... duas, né? Para quem está nos assistindo. É o Privataria Tucana. Privataria Tucana. E também o Brasil privatizado do Aluísio Biondi, que conta exatamente como foi o processo de destruição da companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, que fizeram da mesma forma, sanearam e venderam a preço de banana. Então, faz bem para a gente se inteirar dessas informações, até para a gente questionar. E as redes sociais hoje, diferente lá dos anos 90, que a gente não tinha esse mecanismo, hoje a gente tem um mecanismo de pressão que é muito válido e fundamental. A gente vai fazer uma pausa agora e a gente volta para o próximo bloco para conversar sobre e a luta, como que a gente vai fazer para afrontar todos esses ataques. Fica com a gente.